Encerrou agora em abril o prazo para o pagamento à vista com desconto e a Prefeitura de Três Lagoas já arrecadou, gente, 19 milhões de reais com este imposto. O acesso à moradia com as devidas condições de infraestrutura não atinge todas as camadas. A arrecadação de Três Lagoas com o pagamento da parcela à vista do IPTU no ano de 2021 foi maior do que o ano passado. Um milhão a mais referente ao ano de 2020. O prazo para pagamento à vista encerrou no dia 30 de abril. Em 2020 a gente arrecadou em torno de 18 milhões e 230 mil à vista. Esse ano já chegamos em 19 milhões e 500 mil até o dia 30 de abril, que foi o último dia para pagamento à vista. Para quem optou pelo pagamento do IPTU parcelado, vale lembrar que o vencimento é no dia 30 de cada mês. E o departamento pede que os munícipes façam a adesão da emissão da guia de forma online, até mesmo para evitar aglomeração aqui na sede. Isso, todo dia 30, dia 29 tem que dar uma olhadinha no carnê, né? Porque de repente 30 cai num sábado ou no domingo, ele antecipa para o dia 29. Então tem que sempre estar conferindo o carnê ali. Sim, a gente tem intensificado esse pedido, o pessoal está verificando na internet. A maioria das guias, o pessoal consegue pegar tudo pela internet, é só ter o número do BIC, né? Que é o cadastro do imóvel aqui no município, mais o CPF ou o CNPJ da empresa. Com esses dados, a pessoa consegue tirar todos os dados de IPTU e de outras, até de outras dívidas, né? Pelo site da prefeitura. É o treslagoas.ms.gov.br. Vai no ícone IPTU e depois em imobiliário. Aí, com o CPF ou o CNPJ e o BIC do imóvel, a pessoa consegue ver dívidas anteriores e, consequentemente, as parcelas desse ano que não foram pagas. As parcelas do carnê do IPTU do mês de março, abril e maio foram prorrogadas para serem pagas, respectivamente, em outubro, novembro e dezembro, junto com o vencimento das parcelas referente ao mês de agosto, setembro e outubro. A expectativa é que até o final do ano, a arrecadação total com as parcelas, que ainda devem ser pagas, supere 30 milhões de reais. A revisão aí da população? A gente quer manter o mesmo arrecadação do ano passado. No mínimo, a arrecadação do ano passado, que foi em torno de 32 milhões. Parece que vai superar a expectativa, o andamento ou não? Se continuar de acordo com o pagamento à vista, a gente acredita que vai superar sim. Isso a gente vai tendo condições de estar estabelecendo mês a mês, né? Conforme vai entrando os pagamentos parcelados, aí a gente vai conseguir estabelecer e verificar se essa meta vai ser cumprida. O valor arrecadado com o pagamento do IPTU deve ser revertido para investimento em melhorias, de acordo com a necessidade de cada setor. O IPTU, tanto o IPTU como o ISS, a gente chama de imposto fonte zero. Ou seja, ele não tem vinculação com nenhuma outra, com nenhuma secretaria. Vem verba para educação, só pode ser usada na educação, na saúde, na cultura, no esporte. O IPTU, ele já é expandido, ele fica para todas as secretarias. Precisou na saúde, como a gente está necessitando muito ultimamente, vai ser utilizado na saúde. Precisou na educação, vai ser utilizado na educação. Ele não tem vinculação com nenhum tipo de secretaria. Então, ele fica à vontade para a administração estar desenvolvendo o trabalho.